Bom, a gente teve uns probleminhas aqui, a gente estava na nossa live com o André e com o Samuel. Daqui a pouco eles devem estar voltando aí, para a gente poder finalizar. A gente estava no papo bem legal sobre o Samuel que joga no Cruzeiro. Ele estava falando a importância que ele treina desde cedo, o Samuel. Desde pequeno ele chegou com seis anos no Cruzeiro. Vamos lá, eles estão voltando. Esperar eles entrarem para a gente continuar falando. Enquanto isso, eu vou contando para vocês. O André e o Samuel... Voltou, tudo bom? Opa, estamos aí de volta. Deu uma pequena pausa aí. Eu só estava falando aqui para o pessoal a história que a gente bateu um papo, né? O nosso pequeno Samuel começou com seis anos, jogando na escola. O treinador do Cruzeiro foi ver o filho dele e viu ele, por sorte, né? E aí convidou ele, desde cedo ele está lá na base do Cruzeiro, agora com 13 anos no Sub-13. E aí ele estava falando para a gente aí que ele abre mão das coisas, né, Samu? Que seus amigos às vezes têm as partes legais e você não, né? Sim, muito isso. Acontece demais. Acontece muito? Acontece. E aí conta para a gente, então, o que você estava falando, né? Das dificuldades de final de ano, sem dispensa, mudança de treinador, né? Como é que é complicado? É sempre uma apreensão, né? De, às vezes, ser dispensado, mas... Eu acredito no meu potencial, eu sei onde eu posso chegar. Legal, Samu. Bom, bacana mesmo. Esse ano que passou, foram dispensados quantos, Samu? Foi 13 ou mais ainda. E vários amigos vão ficando pelo caminho, né? Muitos. Dos meninos que começaram com você com seis anos, quantos estão hoje lá? Ah, poucos. O Samuel é o mais velho da turma. Mais velho, Samu. Mais velho de casa, você diz, né? Mais velho da turma dele, da categoria de sob 13 hoje, né? Mais velho que tá lá. Da turma dele. Você tem uma responsabilidade, né? Você tem que dar o exemplo, né? Como é que é? Você não poder errar. É, às vezes, o treinador, às vezes, pede pra eu ajudar quem chegou agora, né? Porque eu já tenho mais tempo de casa. Aí, tem muito isso também. Legal, Samu. O que tá com o teste. E aí, você tinha comentado antes também, o pessoal que você faz treino preventivo de lesão, né? Por isso que teve poucas lesões, né? Sim. E aí, a gente tá falando... A gente tá falando até do Cristiano Ronaldo, né? Que o exemplo dele fez ele ser a máquina que ele é, porque ele treina muito, se dedica muito. Por isso que ele atingiu o topo no esporte, né? E não é qualquer um que consegue alcançar ele, né? Sim. Verdade. Seu pai até falou que tem ele como exemplo aí. Você se espelha em quem? Que jogador em quem você se espelha? Ah, o que eu mais gosto, assim, de dedicação é o Cristiano Ronaldo. É. Só que da minha posição, que eu jogava antes de meia, né? Agora eu sou centroavante, mas antes, como meia, eu gostava muito do De Bruyne. Do De Bruyne. Agora eu gosto muito também de centroavante do Lewandowski. O Lew é muito bom, né? Agora você tá centroavante. Tô de centroavante. Quando você entrou, quando você tinha 6, 7 anos, que posição você era? Ah, já fui de tudo lá. Isso é bom, né? Mudar de posição. Cada treinador te põe numa posição diferente? Ah, alguns sim. Alguns mudam. E pra você, você gosta de mudar ou você fica birrado? Como é que é? Ah, eu dou meu máximo em qualquer posição. Legal. É importante esse pensamento, porque um jogador que consegue jogar em mais de uma posição, ele tem mais chances de jogar, né? Ele tem mais chances de jogar. Jogador versátil. E tá sempre... No futuro, isso vai te ajudar muito na sua carreira. Quando você tiver uma posição, quando for mais velho, fixa, você saber fazer as outras, vai te ajudar a entender o posicionamento dentro de campo, vai te ajudar a ler a jogada com seus amigos, entendeu? Sim. Legal. O pessoal tá perguntando que campeonato você participa. Você tá jogando o Mineiro Sub-13, né? É. Esse ano eu vou disputar o Mineiro, a IMF, né? Que é o Mineiro. Dois semestres. Aí, talvez... Eu não sei mais os campeonatos, só que eu acho que a gente também vai disputar um em Santa Catarina, só que o resto eu não sei. E os que você já jogou e ganhou? Você já jogou em Iber Cup? Já jogou esses campeonatos? Não, em Iber Cup não. Um Go Cup eu já ganhei duas vezes. Legal. Difícil a Go Cup. Mineiro eu ganho quase 100. Ah, lá. E lá em São Ludger, que é lá em Santa Catarina... Santa Catarina, né? A gente ficou em quarto, perdemos o problema. E cada campeonato que você joga, você sente que você tá evoluindo? O que você sente, assim? Sim. Sempre evoluindo, né? Tá certo. Amu, vocês dois, vocês têm alguma pergunta pra mim? Pra gente poder finalizar aqui? Não, pra mim tá tranquilo. Eu tenho aprendido muito com vocês. Eu acompanho diariamente o Segredo do Futebol. É uma honra pra gente. Pode ter certeza que é de grande valia pro Samuel. E pros pais também no dia a dia, né? Só tenho que agradecer você mesmo, o carinho e dedicação. E o Pen aí. Eu que agradeço. Pela sua orientação, né? No nosso dia a dia aí. É, Samuel, eu que agradeço. Obrigado vocês dois, principalmente por participarem aqui da live. Aceitarem o meu convite. Acho que o pessoal aí gostou. O pessoal tá até comentando que não pode limitar uma posição. E é isso mesmo, né? Conhecer vários até se descobrir. Então, tô sempre na torcida por você, tá bom? O que você precisar, você me fala. O que eu puder ajudar. A gente tá à disposição aqui. Eu, Milton Cruz, o Thiago, toda a equipe. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado vocês. Um abração. Um abraço. Até mais. Um abraço. Um sucesso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Aproveitando aqui pra resumir pra alguns, que a nossa live parou antes. A gente conversou com o Samuel aqui. Ele é um jovem que joga no Cruzeiro. Ele começou com seis, sete anos. A importância de estar na vitrine, que a gente fala pra vocês. Ele tava na vitrine, jogando na escola dele, na escola de futebol. E aí, o coleguinha dele da escola, o pai dele era um cara do Cruzeiro. Foi lá, olhou o jogo do filho e gostou dele. Porque ele tava sempre jogando. Não importa onde você tem que estar jogando. É o que a gente sempre fala da vitrine. Se for coisa do destino e você tiver o talento suficiente, vai acontecer de ser olhado e ser lembrado. Então, ele foi pro Cruzeiro e ele tá lá há sete anos. Ele é um dos meninos mais velhos da base do Cruzeiro. Na verdade, é o mais velho da categoria. Já conquistou inúmeros títulos. E a família auxilia muito ele. O André comentou com a gente que ele faz treino preventivo de lesão e outros treinos. Ele até comentou a rotina com a gente. Que hoje a gente já treina todos os dias. Então, pra um jovem de 13 anos treinar todos os dias não é fácil, né? Ele falou, meus amiguinhos, às vezes dá vontade de estar com eles. Mas eu sei que eu tô nessa porque é um objetivo maior. É algo que eu quero. É algo que eu sei que vai valer a pena, né? Ele falou isso pra gente. Então, é muito importante um jovem dessa idade já ter esse pensamento. Que, às vezes, um atleta de 17 anos não tem. E ele, desde jovem, já tem. Então, essa é a cabeça de um jogador de verdade. Se ele não virar profissional, claro que pode acontecer. É por conta de algumas coisas que vão acontecer no caminho. Porém, a cabeça ele tem, o treinamento ele tem, a dedicação ele tem. Então, eu tenho certeza que ele tá no caminho certo. E a gente vai orientando sempre também. Se alguém tiver alguma dúvida aqui que eu queira que eu responda rápido. Eu vou responder uma ou duas perguntas agora rapidinho pra finalizar a live, tá bom? Outra coisa importante. Nós vamos ter a pré-temporada em família. Que ela é 100% gratuita. Online também. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso link do Instagram. É só entrar ali no link que vai estar lá pra você se inscrever. Também se inscreva no nosso canal do YouTube. Porque diariamente a gente tá postando alguns vídeos lá, tá? Ah, legal. A Paula falando que ela tenta passar isso pro filho dela. Legal, Paula. Esse é... É assim mesmo que tem que passar. Porque aos tempos... Quando são jovens, é mais difícil de entender, né? É mais difícil. Quando eles começam a ver as coisas, pode ter certeza que isso reflete dentro de campo pra eles, tá? Pode ter certeza. Tá?